Eles já fazem parte da nossa história há milhares de anos. Durante todo esse tempo, deram vidas a vários personagens, monstros, romances épicos e muitas outras histórias. Os livros são tão cativantes que nem a tecnologia tirou o prazer dos jovens de se aventurarem nessas páginas. Em 2021, as vendas dos livros cresceram mais de 29%. Isso significa que os brasileiros estão lendo mais. Por exemplo, em 2020, o setor fechou o faturamento em mais de um bilhão. Já em 2021, o faturamento passou a casa dos dois bilhões de reais. Muita gente começou a ler na pandemia, então foi uma procura significativa. Vários livros a gente teve crescimento, livros que já estavam no mercado, que o pessoal passou a conhecer. E foi uma forma muito bacana deles iniciarem no mundo da literatura, no mundo do desenvolvimento pessoal. E foi buscando cada vez mais. A troca de experiência, a gente conseguiu indicar muita coisa bacana. Muita gente ainda volta com novas propostas, procurando uma nova literatura. Isabela trabalha nessa livraria e vive cercada por livros de diversos estilos. Mas a paixão dela é o mangá. Tanto que ela montou até uma coleção particular. Hoje eu tenho mais de 30 coleções, entre coleções começadas e coleções já terminadas. Eu comecei a gostar de mangá depois que eu entrei no mundo dos animes. Comecei a assistir, depois eu comecei a me interessar pelos mangás. E aí hoje eu tenho uma coleção consideravelmente grande. Esse é um estilo literário que está crescendo entre os jovens. Ultimamente os mangás estão sendo mais procurados pelo público adolescente, jovem, até as crianças. A tecnologia e as redes sociais foram um dos pontos muito importantes para esse crescimento literário. Mais por causa dos animes, quando as crianças assistem os animes, elas ficam curiosas e querem o mangá. Que daí tem histórias a mais, tem às vezes coisas que não tem no anime e que tem no mangá. O período do Natal foi o que registrou o maior volume de livros vendidos e o maior faturamento do setor no ano passado no Brasil. De acordo com uma pesquisa feita pelo Sindicato Nacional de Editores de Livros. No Brasil, do dia 6 de dezembro de 2021 até o dia 2 de janeiro de 2022, foram vendidos quase 5 milhões e meio de livros. Um crescimento de mais de 4% se comparado ao mesmo período do ano anterior. O faturamento alcançou nesse período 235 milhões de reais. E o mais interessante é que o público mais jovem é o que mais consumiu os livros. Esse jovem aí que se deparou numa pandemia, com uma vida pessoal bastante ativa, saía e se deparou com uma nova realidade. Então, vamos buscar agora algo diferente para fazer, de uma forma mais isolada. E foi aí que o livro se inseriu na vida desse jovem. Muita rede social aí em cima envolvida também. Começaram já a indicar vários e vários livros. A presença deles na loja também cresceu bastante. Então, assim, a gente pôde indicar muito mais livros e foi crescendo dia após dia. Aqui tem diversos escritores. Porém, essa loja percebeu um aumento na procura por livros mais antigos. Clássicos que os jovens estão voltando a ler. O pessoal que já leu muita coisa sempre busca coisa nova. Chega de muito livro novo também, de autores que alguém já leu. Então, assim, o crescimento em cima do livro, ele promete ser muito significativo. Com esse aumento na procura por livros, 2022 promete ser um ano de muitas histórias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho